Tá piscando, tá gravando, salve, salve, que belezão essas árvores, molhadinhas, só aguardando o sol chegar, é isso aí pessoal, salve gatinha, salve rapaziada, tá piscando, tá gravando segunda-feira, ótimo dia pra vocês todos, que tudo corra bem, olha como a árvore já vai secando e chupando, né, é isso aí, vamos que vamos, tudo certo, e chupando, Bom dia, você não prendeu o cabelo? Pera Lua, tô vendo os cabelos voaçantes, Cuidado com meus mexeriques, hein, pode, Primeiramente, obrigado a Deus, muito obrigado por podermos estar aqui em mais um dia de trabalho, de alegria, de gravações, etc, 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 Obrigado, obrigado, obrigado a Deus, obrigado a todos vocês que acompanham os nossos vídeos diários aí, Ontem não coloquei vídeo porque não fui para a loja logo cedo, fomos depois, Mas, aí já é Elvis, temos lá uns quatro escapamentos para fazer hoje, eita laia, graças a Deus, vende-se, Vamos ver se ela abre de sésamo, Tecatu, é, Friozinho, mas, dez horas da manhã, o container tá aqui, tá pegando fogo, titio, É isso aí, pessoal, um ótimo dia, Nas manhãs é que se fazem os melhores negócios, Que ficou difícil, os caras não entram, ninguém entra, O outro vai para a fila ali, Eita, de alí, Ó a fusquinha, vai, Aí, college, mano, ó, Maria Cândida, é isso aí, Valeu, valeu a todos vocês que escrevem aí nos vídeos, Obrigado pela atenção, pelo carinho, Ó o carinho, ele pôs um coqueiro dentro de casa ali, ó, No quintal da casa, Também é legal, né, E aqui esse pessoal, tá tudo para alugar, Calivex, Ou é que clivex, Cadê o que ele, aqui ó, Construiu rapidinho, ó, Ó lá, vai, Estranho, é uma raló lotada, Vai Amarral ó Amarral ó Amarral ó Amarral ó Amarral ao Amarral ó Eeeeh Olha lá, ele vem Vem pra direita sem olhar, sem porra nenhuma Você entendeu? Sem porra nenhuma Mas... Manhã vamos pra São Paulo Vamos pra São Paulo fazer coleta de sangue E agora estamos esperando a autorização do convênio Pra marcarmos a cirurgia Espero que o som esteja bom O parágrafo está vendo e fechou Posto abandonado Quarta e domingo Quarta e domingo Porra, ontem tivemos uma Agradável manhã Com o Fernando Boi Fernando Os melhores preparadores de moto Do Brasil, mano Cadê o Juninho? Summer Ball Outro Audiozão Vai Tudo emperequetado Regatona Gatona. Arraio, louca. Arraio, louca. Obrigado, Deus. Obrigado a todos vocês. Não podemos cansar de ser gratos. Puta, abaixou bem a água, hein, mano. Ai, caralho. E agora, filho? Agora que eu quero ver, mano. Olha o resquício aí de ontem. Xê, Maria. Essa foi da mano. E ele vem pra direita. Sem dar seta, sem nada. Pra esquerda, quer dizer. Buenos dias, nossos amigos bombeleques. Oxi, bom dia. Nossos amigos policiais. Quarta e sábado. 13h29. Quarta e sábado. 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 Quarta e sábado.